Última pedida do ciclo 11 do Bote Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de abertura de sacola dessa vez aqui do Bote É o meu segundo pedido do ciclo 11 11? Ciclo 11, gente, foi olhar a próxima revista do 12 e eu vou aqui mostrar para vocês, mas antes, gente, quero contar uma coisa para vocês assim, uma situação que teremos aqui, tá? Para quem é de Maringá e tal, já deve saber eu fui pega de surpresa, gente, fui pega de surpresa, acho que ontem foi antes de ontem, com uma mensagem da minha central aqui com um calendário dos últimos dias e tal que quem fizesse pedido até tal dia ser entregue quem fizesse de tal dia para frente de hoje, no caso, que eu estou gravando para vocês que é uma sexta-feira ó, eu estou gravando para vocês hoje 12 do 8, tá? Uma sexta-feira, sextou teria que... os pedidos não iam mais ser entregues teria que pegar lá na central porque, gente, a minha central aqui acabou ela foi... acabou, vai ser... foi vendida ou comprada eu não sei o que aconteceu, gente, só sei que vai ser uma outra coisa, tá? vai mudar tudo nem supervisor, mas vai ser o mesmo ai, sofro, gente olha, sério, de todas as marcas que eu vendo a minha preferida a minha preferida de trabalhar com as pessoas aqui é do Boticário desde o início, assim foi o Boticário quem eu tive mais identificação as pessoas mais acessíveis e tudo certo nunca tive problemas nenhum, assim, sabe? coisinha ou outra que faz parte da vida, né? normal, assim, né? perfeição 100% não existe mas, assim, tudo contornável tudo com explicação tudo com retorno com resposta nunca fiquei no vácuo com o Boticário aqui nunca, nunca tá? muito, assim pra mim, nota 10 assim, se eu tivesse que avaliar a central até hoje mais de dois anos, né? que eu tô vendendo seria... é nota 10, tá, gente? então mudou tudo vai mudar tudo, né? vai mudar e o que eu queria falar pra vocês o que vai afetar gente, vocês não vão acreditar nossa, eu estou, assim eu não consegui ainda assimilar essa notícia mas segunda-feira vai começar o ciclo 12 que é o ciclo lá dos lançamentos do Babalu e adivinhem, gente aqui vai tá fechado, gente a gente vai conseguir fazer pedido a partir da quinta-feira dia 18 ai, tô de agosto 18 de agosto quinta-feira então, provavelmente gente eu vou receber o meu primeiro pedido do ciclo do próximo que eu estava super ansiosa um dos que eu mais estava ansiosa que é aí dos Babalus e tal na segunda semana do ciclo tá? já vi vídeo de todo mundo aí eu vou estar me mordendo não sei não me perguntem será que vai ter aqui? será? não sei, gente será que vai ter algum produto em estoque? gente vão começar uma empresa do zero assim a central atual vai passar eles vão lá vai fechar uns dias vão passar uns estoques pros outros loucura e a minha a central essa que não vai mais ter né que mudou tudo eles tinham parado de fazer pedidos até ela me falou isso talvez por isso que não tenha vindo mais nunca mais quindice berenice nada de quindice berenice pode ser que ela me falou que realmente eles pararam de fazer pedidos assim porque eu achei engraçado a gente faz pedido mas a central também faz os pedidos vocês entendem gente que às vezes a gente briga briga com eles assim e eles também estão passando pedido lá pra vir da fábrica do boticário né se dependesse da vontade deles às vezes não faltaria nada né engraçado isso pensa assim gente agora que teve essa mudança aqui que muita coisa assim eu passei a enxergar mas então isso que eu queria falar pra vocês vai demorar um pouco pra ter o vídeo aqui da próxima ciclo abertura de caixa eu queria juro pra vocês que tava nos meus panos estava ansiosa eu falei eu vou fazer no primeiro dia assim que abrir meia noite eu vou fazer o pedido não poderei fazer gente vai ser lá pra quinta-feira e olhe lá se eles tiverem terminado a transição se não né então não deixe de me acompanhar eu vou estar atrasadinha mas não sei se eu vou ter algum produto eu não sei nada como que vai ser a gente vai ver junto tá então vamos voltar aqui pro pedido esse é o último do ciclo 11 ciclo 12 não sei ciclo 12 a gente vê se não deve pegar nada do babalu não peguei pronto né aconteceu isso aqui quem é de Maringá então já deve estar sabendo é isso aí então vamos lá gente veio uma sacola bem pesada e tal uns investimentos finais aqui eu pedi eu falei ai manda então umas amostrinhas em despedida né já que é a última vez que eu tô falando com essa supervisora ai obrigada por tudo eu acho que eles não assistem aqui mas assim como eu falei nota 10 tá pra mim nota nota mil sempre assim tá gente sempre problemas igual eu falei problemas eu sempre tenho mas nunca me deixou no vácuo nunca fiquei sem uma resposta sem nada então tá tudo certo e vamos lá ai ai ela falou não olha vou mandar mas bem pouco porque não tem mais aqui porque eles pararam de fazer os pedidos né então não tem não tem mais um produto aqui então vamos vou mostrar pra vocês gente vamos lá ai gente tá aí ó a sacola do bote o último desse central aqui da minha cidade depois a gente vai ver como crescer né deve mudar tudo gente mas vamos lá ai gente ela falou que mandou pouco mas mandou nossa que nossa sem palavras tá maravilhoso esse saco aqui gente olha só pensa gente que linda nossa ó depois eu mostro pra vocês as amostrinhas que vieram tá é que a sacola aqui é meio friozinho né gente entrando aqui no meio do vídeo só porque eu terminei o vídeo esqueci de mostrar as amostrinhas lá então vou mostrar rapidinho aqui pra vocês quais vieram aqui no pacotinho tá ó mas assim todas que já vieram antes tá não tem nada assim diferente mas foi maravilhoso né muito querida que fez essa gentileza de me enviar ó vieram alguns desse o homem infiniti algumas amostrinhas assim cortadas quatro veio duas assim do lily lumiere lançamento veio um pacotinho do glamour gold glen tem cinco amostrinhas aqui dentro veio dois conjuntinhos aqui do match match science e veio dois também aqui do persegura olha maravilhoso que uma dois tá adorei ó vieram a minha professora falou e daí eu tirei um a mais que eu tinha colocado lá e a gente que eu vi que é isso mesmo então a gente tem que estar muito atento a isso do boticário agora que às vezes não tá falando lá mas por exemplo você põe três fica assim três itens de tal coisa e fica dois aqui e um aqui você pode ter certeza que dividiu assim porque dois tão com valor e um vai tá com outro pra gente ficar atento então era no máximo cinco que eu podia pegar do body splash de cuide-se bem no valor da promoção eu só queria no valor da promoção o valor o outro lá que tava não me interessava eu peguei duas dois body splash só que eu não tinha eu peguei gente três do de leite que eu não tinha nenhum tá de leite um dos mais procurados aí um dos mais queridinhos três do de leite e dois do morango e leite que é o meu segundo mais vendido também não tinha nenhum aqui vendi o último faz poucos dias na Shopee então os cinco eu resolvi dividir assim não peguei nenhum body splash do nativo spa que tava mais barato que esse acredito mas como eu tenho muito aqui eu não quis investir em nenhum tá gente esse oomini infinit tava lá como brinde tava lá no meu cadastro eu vi que ia vir mesmo tá então é 10ml e eram três desse oomini aqui de 10ml oomini infinit aí bom né gente isso aqui não sei do que que é mas veio de brinde tá ótimo mais brinde já comecei a mostrar brinde então vou mostrar veio aqui um linda felicidade olha que legal teve alguém na Shopee que me pediu eu falei que tava vendido aí já vai entrar pro estoque então temos um linda felicidade aqui maravilhoso e outro brindezinho foi o Quasar Next aqui né da colônia infantil gente deixa eu ver a validade 6 de 2025 então Quasar Next gente pedi um creme hidratante do Glamour na verdade eu coloquei muitos cremes hidratantes lá de linhas de perfumes aqui sim que estavam em promoção estavam todos indisponíveis teve uma semana atrás que eu coloquei um monte no carrinho e sumiu do carrinho sumiu eu demorei um dia só pra resolver quais que eu vim querer ou não e saiu tudo o carrinho ai fiquei bem chuteada pena né mas então veio só o glamour mesmo eu tinha pedido vários outros ia pedir mas não tinha mais e aí gente pra finalizar esse pedido a última da minha central aqui atual no boticário pedir coffee tá só coffee vamos lá pedi alguns masculinos gente que eu estou chocada com os coffee masculinos como eles são bons esse aqui eu não conheço mas eu sei que é bem vendido o coffee main seduction pedi dois do coffee main seduction o coffee a gente tinha que pedir 6 pra entrar na promoção mais barata né e eu pedi gente dois do coffee main fusion gente olha aqui deixa eu ver a validade 2025 gente o que é esse perfume me fala aqui nos comentários quem conhece coffee main fusion me conta gente vocês conhecem olha estou chocada com esse perfume aqui tá eu tinha um aqui eu vendi no presencial aí o cliente me falou nossa passei de manhã né tá até agora de tarde não sei o que de noite é fixou na pele do meu cliente tudo e aí eu fui espirrei né quando eu encontrei com ele tava com o perfume espirrei porque a gente encontrou quando eu entreguei o perfume de manhã e depois de tarde tava com o perfume falou que ó tô até agora só o que eu passei de manhã passei no meu braço gente não sei eu me apaixonei nesse cheiro aqui desse perfume ele é assim ele é fresco ele é doce e fresco ao mesmo tempo gente é muito bom esse coffee man aqui eu adorei me surpreendi e é pra quem pros que gostam mais de doce tava aí na vibe de doce eu achei ele muito assim sedutor também sabe o que que ele me lembrou mas assim não 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 lembrou mas a proposta a vibe mesmo cheiro não mas a vibe do malbec gold gente eu não sei eu não sei explicar pra vocês mas aquela coisa se envolver tem um cheiro aqui que você sente mais uma coisinha ali ai eu gostei muito só que eu senti assim só numa borrifada e tal eu fiquei com vontade de até abrir um aqui deixar no demonstrador por isso que eu pedi dois né não sei vontade de ficar passando em mim porque eu achei ele muito assim muito bom mesmo tá mas foi uma vez só assim que eu senti mas né não sei deixa a dica aí pra vocês ofereça pros clientes de vocês que gostam assim de perfume mais doce mais sensual masculino né que é eu gostei eu gostei das primeiras impressões assim eu queria ter ele aqui pra passar mais eles tem aqui agora mas não é vamos vender e aí do feminino eu peguei um cofre o Omandu gente eu passei esse pedido lá no meu trabalho eu queria ter olhado aqui o meu estoque eu falei gente qual foi que acabou e não foi o Duque quando eu cheguei em casa depois eu vi tá mas eu peguei um desse acho que eu errei mas já foi agora eu tenho algum que tá fora do estoque do cofre agora já foi não vou mas pedindo esse sim e pedi seis gente do cofre o Omandu seduction tá o mais vendido ele é maravilhoso mesmo eu tenho um pra mim e eu adoro maravilhoso quando eu usei eu falei pra vocês aqui nos vídeos que ele é tudo que falam e mais um pouco ele é muito bom mesmo esse perfume não acho que ele é cópia de nenhum outro não acho que ele parece com ai porque ele é esse aquele importar não ele é o que ele é e ele é muito bom tá cofre o Omandu seduction muito bom e foi esse pedido gente tá bom acabou aqui essa cola eu não vou virar que tá essa cola sabe como que é né deixei os cofre o Omandu seduction aqui dentro que são seis e mais os body splash também estão ali ó o resto tá aqui então foi isso gente esse foi o meu pedido do bot minha lojinha da Shopee o link tá aqui na descrição do vídeo pra quem quiser comprar qualquer coisa da Shopee se puder entra no meu link fico muito agradecida tá bom gente ajuda aí o programa de filiados tá bom muito obrigada por terem visto esse vídeo até aqui se puder deixa o like também fico muito feliz fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo terem